Aqui em Serra Azul, distrito depois de Mateus Leme, tem várias mudas de plantas, aqui eles vendem muito, tem uma variedade grande aqui, com preço, preço bom. Aqui chama, nesse local aqui, Senhor Doce, também vende todo tipo de doce, é um local bem aconchegante, que está a 60 quilômetros de BH, vale a pena conferir, é um local muito bonito.